Se você vai sentir a minha falta, deixa pra mim nos comentários que eu vou responder um por um. E essa é a última vez que eu vou soltar esse bordão aqui no canal. E hoje vai ser assim, vai ser no ao vivo, porque eu tenho uma notícia pra passar pra vocês aqui. E essa será a minha última aparição aqui no Aqui é o Santos. E eu vou explicar essa história pra vocês. Vamos começar com o nosso bordão. Fala rápido Aqui é o Santos, novamente Rodrigão, diretamente aqui da minha base, claro. Santasticamente falando do maior time da terra, o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Perdemos mais uma e a arbitragem brasileira é algo surreal. Estava aqui olhando as notícias, eu vi a cartinha que o senhor Rueda soltou, uma nota aberta. E aí posteriormente a gente já viu uma nota da CBF afastando os árbitros que comandaram Flamengo e Santos no Maracanã. Eu não falo pelo Santos, eu falo pelo futebol brasileiro. É uma vergonha, sinceramente é uma vergonha o que vem acontecendo no futebol brasileiro. Eu sinceramente não consigo afirmar se é manipulação de resultados, eu não sei o que que é. Mas sinceramente, isso não é o esporte. E futebol é coisa séria. Mexe com milhões de corações apaixonados. Mexe com o meu coração, mexe com o seu coração. E a gente precisa cobrar as mudanças. E aí rapaziada, é o seguinte, hoje eu não estou aqui para ficar analisando o jogo. Hoje eu venho aqui passar uma notícia que essa será a minha última aparição aqui. O que que aconteceu, meu irmão? O que que aconteceu, Rodrigão? Rapaziada, Papai do Céu me abençoou. E eu arrumei um ótimo emprego. Essa última semana que passou, eu fiz um processo seletivo, acabei passando. E agora, eu sou mais um que estará de volta no mercado de trabalho. Então assim, eu estou muito feliz, porque é uma ótima oportunidade, uma oportunidade que vai sim mudar a minha vida. Para a rapaziada que me conhece, sabe que eu sou um cara do corre, eu tinha três empregos. E sinceramente, foi um período de quase três anos que eu tive que correr muito para sustentar aqui as minhas meninas. E com muita dificuldade. E vocês me ajudaram demais. Vocês cuidaram de mim, cuidaram da minha esposa e cuidaram da minha filha. Porque todo esse dinheirinho que eu peguei aqui no canal, indiretamente vocês estavam ajudando a mim e a minha família. E eu não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram por mim. Porque meu canal é um canal que, quando eu criei, tinha três lemas. Que eu não ia me corromper, que eu não ia me misturar com algumas pessoas que eu conheço. E são pessoas que fazem mal ao Santos Futebol Clube. E sempre exaltar a nossa instituição. Porque eu sou um cara que eu venho da arquibancada. Tomei muita chuva nas costas, hoje eu sou um cara mais velho. E daqui para frente, eu vou agir como um torcedor comum. Vou assistir o Santos Futebol Clube como sempre, porque... O Santos é a minha paixão, não tem jeito. Porém, rapaziada, eu não vou poder vir aqui e conciliar o meu trabalho com esse trabalho que eu faço aqui no YouTube. Porém, é o fim do canal. Hoje eu fui lá no meu irmão. Tem uma rapaziada que conhece o meu irmão aí, o Antony. E... Possivelmente, ele vai começar a apresentar o aqui ao Santos. Mas só que para ele apresentar, ele vai precisar ser preparado. E eu vou fazer isso com muito carinho. E esses três lemas que eu soltei aqui para vocês, ele vai seguir a risca. Porque aqui... Aqui não tem conversa. Aqui o papo é reto, mano. Aqui eu sou santista, não sou saudosista. E rapaziada, é o seguinte, mano. Falando um pouco do nosso clube. O nosso clube, ele se encontra num estado de caos. E é muito triste eu ter que fazer esse vídeo aqui. Estar passando para vocês uma ótima notícia que aconteceu na minha vida. Mas ver o Santos nessa situação. Um Santos que não tem presidente. Um Santos que não tem bons profissionais trabalhando. Um Santos que não tem um executivo de futebol. Um Santos que não tem um técnico de futebol. Um Santos que não tem um time de futebol. Sabe o que segurou a gente? A nossa camisa. A nossa camisa vem segurando esse time por longos anos. E sinceramente a gente vai torcer para que as coisas mudem. Porque se não mudar, vai chegar o momento. Que será inevitável o pior. E não é isso que a gente quer. Porque o Santos é sim O maior time do mundo. E eu sinceramente queria Cumprimentar cada um de vocês. Dar um abraço em cada um de vocês. Meus amigos, minhas amigas. Fiz grandes amigos aqui na internet. Vou levá-las no meu coração. E a amizade que fica. Porque Como eu sempre falo aqui. Rapaziada. Vale mais uma amizade do que uma viu. Então, nos meus momentos livres, que eu não estiver trabalhando. Possivelmente, vocês me verão Vendo o Santos jogar. Porque Essa instituição, ela é maravilhosa. Porém Comandadas por pessoas que não merecem. E assim, rapaziada. Vou analisar direitinho o futuro, né? Desse canal. Se realmente meu irmão vai fazer um trabalho sério aqui. Porque se ele não for fazer É melhor, né? Deixar o canal paralisado. Eu não sei se de repente, futuramente, eu possa voltar. Só Deus Vai poder dizer. Mas Queria deixar aqui o meu muito obrigado Por vocês terem me ajudado num momento tão difícil da minha vida. Então, rapaziada. Estou muito feliz e muito triste. Porque Olha A gente chorou A gente livrou A gente brincou A gente extrapolou Mas eu fiz tudo com muito carinho E com muita verdade Porque A minha verdade é a minha verdade Eu nunca trouxe pra vocês aqui Conteúdos Que Agradassem Porque O like nunca foi o meu objetivo Meu objetivo Meu objetivo Era a instituição Santos Futebol Clube Eu vou rezar muito Pra que as coisas melhorem Porque Sinceramente Estamos num caminho que A gente não vê uma esperança A gente não vê Um norte A gente não vê um futuro Para o nosso clube E Para todos aqueles que fazem Conteúdo na internet A gente precisa continuar cobrando Porque Se a gente não cobrar Se a gente não vir aqui E colocar pra fora A nossa indignação O Santos vai continuar Abandonado E hoje o Santos Quando você olha pra dentro de campo É um time abandonado Porém Nunca se esqueça Apoiem a nossa base A nossa base É o nosso maior alicerce Talvez eu apareça No Instagram Esporadicamente Mas Aqui não vai dar mais Porque Eu não vou conseguir mais Apurar as notícias E Todos os dias aqui Fazer vídeo pra vocês Não vou Porém Estou muito feliz Com a bênção Que Deus me deu E fica aqui O meu mais belo Singelo Puro Agradecimento A você que me fez companhia Nesse período Um período Que sinceramente Foi muito 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 gratificante Muito Demais A todos A todos A todos aqueles Que me deram A oportunidade De eu falar De eu me expressar Meu muito Obrigado A todos aqueles Que elogiaram O meu trabalho Meu muito Obrigado E a todos E a todos Ele que dá as missões Pra gente E a minha missão Aqui No canal Acho que foi cumprida E eu refletindo Acho que a minha missão Foi cobrar Nesse período Fortemente Para o Santos Não atravessar O maior vexame Que um clube Pode atravessar Que é cair Pra Série B Então esse Foi o meu título Às vezes O meu legado Porque Eu não vivo De título Eu vivo De Santos Futebol Clube E mais um recado Pra vocês Encosta Fervorosa Que tá muito Tristinha Mais uma derrota Do Peixe Ela já tava aqui Me questionando Falando Pai Mas vai acabar O canal Pai E agora Mas enfim Essa é a vida Do Santista O sofrimento Ele é profundo Mas É no sofrimento Que o amor Aumente E aí é o seguinte Filho Santos Sempre Santos Esse é o dilema Qual é o maior time Do mundo? Santos É o Santos? Então canta Com o pai Bate Bate Chora o cavaco E a viola Alerta Alerta Torcida Jovem É hora Bate Tanta Chora o cavaco E a viola Alerta Torcida Jovem É hora E tomara E tomara Que daqui Pra frente A gente Cante Outra Mosequinha Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos É isso né filha Um beijo pra essa rapaziada Um abraço Quem quiser Chegar mais perto É só chamar Arroba Que é o Santos No Instagram Que a gente vai tá lá Fechou rapaziada Ficar todo mundo com Deus E Bora dormir né filha Que já tá tarde Então Até mais rapaziada Que já tá tarde